O arquiteto de hoje ainda nesse assunto de chuva, a gente falou aqui sobre moradia, a gente falou sobre lixo e a gente fala sobre um outro item que contribui muito quando o descarte dele não é correto para alagamentos, que são as metralhas, que é o que a gente vê, mas com muita facilidade aqui em Caruaru. Né, Plácido? Bom dia para você. Oi, Renan. Bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia para todo mundo que nos ouve, nos assiste aqui no Manhã Cidade. Pois é, Renan. A gente lamenta muito quando ocorrem as chuvas, só que as chuvas elas acontecem todos os anos. Não é surpresa para ninguém. Tudo que acontece quando chove não é culpa das chuvas, a gente sabe. É culpa da falta de infraestrutura da cidade. É como se a cidade não fosse preparada para uma coisa que acontece sempre. Uma coisa da natureza que acontece sempre. Não é também só culpa do governante, também, é porque a gente, como população, também tem responsabilidade quanto a isso, principalmente quando a gente descarta lixo de maneira irresponsável. Renata, um material que causa muito problema é justamente as metralhas, um túlio de construções. Há uma estimativa, inclusive, que diz que 50% do lixo de Caruaru é de um túlio. A metade de todo o lixo da cidade de Caruaru é de um túlio. Agora, imagina se isso não é direcionado para um local adequado. Imagina se isso não é reciclado da maneira adequada. Pois é, Renan. É muito responsabilidade como população a gente planejar não só a nossa obra, não só a nossa reforma, não só os nossos lobes, mas também o descarte do um túlio que essa reforma vai causar. Porque não é brincadeira. Inclusive, Renata, não é opcional não, tá? É obrigatório que em toda obra você contrate uma empresa de caçambas, aquelas grandes e amarelas, porque essas empresas são responsáveis por levar a metralha para um local adequado, Renan. Não é um serviço muito barato, inclusive. Você tem que planejar isso dentro do orçamento da sua obra. Mas é obrigatório. Inclusive, você só consiga tirar sua licença de instalação, que é uma licença que deixa que você faça sua obra, depois que você provar à Prefeitura que você já tem contratado essa empresa, que é cadastrada, é credenciada para fazer o descarte correto desse material gerado na obra. Renata, uma outra coisa bem curiosa, para você ter uma noção do tamanho do problema, né? Tem um dado que diz que a cada três casas, a gente gera entulho para fazer mais uma casa. Olha só o tamanho do problema, Renata. Deixa eu ligar o microfone aqui. A cada três casas de reforma e de obra, gera entulho para fazer uma outra casa. É isso? É em minhas contas, né, Plácido? Opa, a gente perdeu o áudio de Plácido. Plácido, mexer-se em alguma coisa aí, eu acho que saiu o teu áudio. Fala com a gente. Opa. Tu tá no celular, sim ou não? Vou ligar para a tua. Ou vou ligar para a tua produção, pode ser? Não. Não. Opa, voltou. Agora tá me escutando, Renata? Agora sim, agora sim. Voltou, voltou. Opa, voltou? Voltou. Bom, eu tava falando, Renata, que a cada três casas, nós chegamos em curva, nós escolhemos mais uma casa. Para você ver o tamanho... A gente ficou sem o áudio de novo do Plácido. Vou te ligar, Plácido, só para a gente concluir, a gente joga a arte do Plácido, tá, Supermácio? Só para a gente concluir essa coluna Chama Arquiteto de hoje, que a gente tá falando sobre metralha, que é outro item também, que acaba obstruindo aí a passagem da água em momentos de muita chuva, caso não tenha o descarte. Correto. Pronto, Plácido. Vamos concluir agora aqui pelo telefone. Pena, me desculpa, porque o meu fone, ele é muito sensível, ele tava caindo. Quando eu toquei nele, acabou o meu áudio. Relaxa. Vamos concluir. Então, não é opção, né, Plácido? É obrigação. Toda construção precisa ter esse descarte correto da metralha e a gente precisa também de uma fiscalização eficiente, né? Porque a galera quer baratear as coisas e acaba não se importando muito com isso. Exatamente, Renata. Primeiro que é obrigatório. Para tirar a licença de instalação, você precisa comprovar que já contratou uma empresa responsável por isso, tá? O que acontece também é que, infelizmente, o município, ele não consegue fazer uma fiscalização como esse assunto precisa fazer. A cidade, hoje em dia, ela é muito grande e precisaria de muita gente nas ruas para poder encontrar a metralha e multar. Mas eu lhe digo uma coisa, viu? Quando eles encontram, eles multam, sim. Então, se você não quiser ter esse risco de pagar uma multa, que é cara, inclusive, é melhor você se planejar e fazer o descarte adequado, sem prejudicar ninguém, sem prejudicar o meio ambiente, para não reclamar depois de enchente, quando houver chuva. Um cheiro até semana que vem. Um cheiro, meu amor. Esse foi o Carlos Plastos na coluna Chama o Arquiteto de hoje, falando sobre o descarte correto de metralha.